Olá alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula do sétimo ano do ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Antônio Russo, professor de geografia de vocês e agora vai aparecer na tela o tema da aula de hoje, Comunidades Tradicionais Brasileiras, parte 1. Então uma aula bastante interessante aí falando sobre comunidades tradicionais que vai ser dividido aí esse tema em duas partes. Então a parte 1 e depois nós teremos aí a parte 2. Vamos ver aí o que nós vamos trabalhar hoje? Então acompanha aí na tela. É a habilidade 3A do sétimo ano, identificar e selecionar em registros históricos geográficos características dos povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombolas, povos das florestas e do cerrado, ribeirinhos e caissaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade em diferentes lugares e tempos. Unidade temática, conexões e escalas, objeto de conhecimento, formação territorial do Brasil. Tá certo? Antes de começarmos a aula, nós vamos passar um vídeo aí falando aí do Brasil possui 25 manifestações reconhecidas como patrimônio imaterial pela Unesco. já já a gente volta. E falando em diversidade, o Brasil também é rico em manifestações culturais que vão desde feiras populares, danças folclóricas, além da música. Muitas são patrimônio imaterial. A reportagem é de Paulo La Sálvia. O traço de Oscar Niemeyer é único. Curvas e linhas que acompanham o horizonte. Verdadeiros monumentos a céu aberto. Brasília, cidade sonhada, capital do Brasil. Brasília foi fundada em 1960 e 27 anos depois da sua fundação recebeu da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. A Unesco passou a conceder o título de Patrimônio Cultural da Humanidade a partir de 1972 e foi criada uma lista. Hoje, esta lista tem mais de mil bens inscritos. Mas a história da humanidade não é só feita de monumentos. Existe também um conjunto de bens chamados imateriais, ligados à cultura de um povo como Bumba-Meoboi do Maranhão. O Bumba-Meoboi do Maranhão entrou no ano passado para o conjunto de manifestações brasileiras que fazem parte do Patrimônio Cultural Imaterial. Atualmente, 25 manifestações e mesmo feiras, como a de Caruaru, em Pernambuco, estão nesta lista. São esses bens que a gente não consegue apalpar, eles são aqueles intangíveis, como as festas, os lugares assim como feiras, mercados, ou as formas de expressão. O boi reúne elementos cênicos, coreográficos, musicais e de dança. A festa folclórica também tem um caráter religioso. Envolve a devoção aos santos juninos São João, São Pedro e São Marçal. E, de modo geral, conta a história da morte e ressurreição de um boi especial. E como o Brasil é uma terra de fluxos intensos, com o movimento de pessoas e de tradições de um canto para outro na história do país, o boi que se originou no Maranhão chegou em Brasília há 49 anos com o mestre maranhense Teodoro Freire. Desde então, o boi do seu Teodoro dá vida a uma manifestação do patrimônio imaterial brasileiro. Hoje, à frente do boi de seu Teodoro, depois da morte do pai, o filho caçula Guarapiranga Freire, é uma prova também que, para uma manifestação cultural receber o título de patrimônio, precisa passar de geração para geração. Tem que ser lembrada, renovada, reconhecida como um bem de toda a comunidade. A comunidade é um dos principais fatores para que você possa manter uma cultura tão antiga, viva. É importante que o Brasil conheça e que o Brasil valorize, para que elas tenham exatamente continuidade. É isso aí. Então, o vídeo mostrou alguns exemplos da cultura imaterial que a Unesco decretou como patrimônio mundial. É importante retratar isso. Sempre lembrando que esse patrimônio imaterial, essa cultura imaterial, como foi falado na entrevista, ela não é palpável. Então, nós temos a capoeira, nós temos as danças. Então, todos esses aspectos aí que são culturas imateriais. Vamos ver aí o que é patrimônio cultural. Então, acompanhem aí na tela. Pode ser definido como um bem ou bens de natureza material e imaterial de grande importância para o país e para o mundo. Podem ser considerados como cultura material e imaterial, representando os dois tipos de patrimônio cultural e que constituem a cultura de determinado grupo ou povo. O patrimônio cultural material está associado aos elementos materiais e, portanto, é formado por elementos palpáveis e concretos. Por exemplo, obras de arte, igrejas, etc. Já o patrimônio cultural imaterial está relacionado aos elementos espirituais ou abstratos. Por exemplo, aos saberes e aos modos de fazer, as habilidades, as crenças, as práticas, ao modo de ser das pessoas. Ambos possuem aspectos simbólicos, posto que carregam a herança cultural de determinado povo, ao mesmo tempo que promovem sua identidade. Isso que é o mais importante. Além de você mostrar essa cultura de vários povos, você mantém, através dos tempos, essa cultura. E aí, logicamente, passando de geração para geração, essas culturas vão permanecendo. Logicamente, alguns povos que deixaram de existir, mas mantêm ainda a sua cultura viva. Então, como, por exemplo, os maias, que tiveram aí uma dizimação em massa, mas, mesmo assim, nós estudamos a cultura deles, que é importante retratar, tanto a cultura material como a cultura imaterial. Está certo? Eu fiz aí uma nuvem de palavras sobre povos e comunidades tradicionais, porque são diversos povos e comunidades tradicionais que nós temos aqui no Brasil. Então, nós temos aí os pantaneiros, os faxinalenses, os próprios pescadores, as quebradeiras de babassu, os catingueiros, os artesanais, os extrativistas, as bezendeiras, os ciganos. Nós temos vários exemplos aí de povos e comunidades destacando isso aí nessa nuvem de palavras no formato de árvore. Essa questão aí de geração desses povos e de comunidades tradicionais que nós temos aqui no Brasil. Está certo? Então, o respeito à sua cultura, à permanência da sua cultura, estando sempre enraizada também no nosso dia a dia, através das palavras, das músicas, na própria religião, em diversos aspectos do nosso cotidiano. Na próxima tela, vocês vão ver aí um mapa mostrando aí comunidades tradicionais no Brasil, que são comunidades aí que elas não têm essa relação indígena. Então, eles são chamados aí de populações tradicionais não indígenas, apesar aí de algumas terem miscigenação, como, por exemplo, os caissaras. Então, nós temos em destaque aí o verde escuro, que mostra aí os ribeirinhos, principalmente na região amazônica. Então, nós temos os que estão aí em rosa, os caipiras e os sitiantes. O que está aí em laranja, o sertanejo vaqueiro. Então, na parte litorânea, do sul e do sudeste, nós temos os caissaras. Nós temos também, na parte mais escura, os campeiros. Nós temos também os pescadores artesanais, que estão mais na região sudeste para a região nordeste. Nós temos também os praieiros, que também estão na área litorânea. Nós temos os pantanenses, na região do Pantanal. Então, são diversas comunidades tradicionais do Brasil, que também são indígenas ou não indígenas. Então, isso que é interessante retratar pela miscigenação que nós tivemos aí de povos que vieram da África, de povos que já estavam aqui, os povos originários, os povos autócotones, como a gente fala. Daí também os povos europeus que vieram aqui para o Brasil. E aí formam essas comunidades tradicionais, esses povos que nós temos aqui no Brasil. Vamos ver aí no próximo mapa, parques e terras indígenas. São reservas e terras indígenas, na qual elas têm denominações. Os que estão em vermelho são terras declaradas, então são terras declaradas indígenas. Então, elas ainda não foram assinadas. As que estão em amarelo, as circunferências em amarelo, são as que estão homologadas. Então, elas já estão assinadas, mas elas ainda não foram regularizadas. As que estão em verde, sim, são aquelas reservas que já estão regularizadas através de decretos e leis, que aí fazem com que os indígenas possam usar essas terras através de decretos. E, logicamente, sempre fiscalizado pela FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Índios, que é dos indígenas. Então, veja que em todo o Brasil nós temos terras indígenas, que elas podem ser declaradas, homologadas ou até regularizadas. Então, nas cinco regiões brasileiras, nós temos essas características de terras. Vamos fazer agora uma atividade. Então, observe aí o mapa. E aí vocês vão ver, através das cores, que dá para caracterizar aí, quanto mais escuro, maior a quantidade, qual estado brasileiro tem atualmente a maior população de indígenas. Bom, isso aí. Estava fácil a resposta. Pela cor, dava para identificar claramente o estado do Amazonas. Já podemos ir para a próxima tela, que até responde a atividade que vocês fizeram. Então, no censo demográfico de 2010, falando aí sobre os indígenas, o estado do Amazonas, na região norte, possui a maior população autodeclarada indígena do país, com 168,7 mil. Já o estado do Rio Grande do Norte, região nordeste, tem a menor população autodeclarada indígena de 2.500 indígenas. Quando fala autodeclarado, é quando a pessoa se autodeclara indígena através do censo. Para curiosidade, eu coloquei aí para vocês, no estado de São Paulo, região sudeste, aproximadamente 41.794 pessoas se autodeclararam indígenas. de um total que a gente viu no mapa, de 896.917 indígenas no Brasil. Isso em 2010, que foi o último censo que foi feito aqui no Brasil. Está certo? Até a próxima, pessoal.